A CIDADE NO BRASIL Quando danças fico a olhar Teu corpo faz-me perder Não consigo mais resistir Ai te quero enlouquecer Anda aí comigo bailar Senta este ritmo em mim Agarra a minha cintura E roça, roça assim Vem comigo nesta kizomba Eu sei que vais adorar Mexa, mexa em esse teu corpo Que gosta e faz-me viver Ança, roça nesta kizomba Até a noite acabar Lança comigo kizomba Contigo quero ficar Ança, roça nesta kizomba Até a noite acabar Lança comigo kizomba Contigo quero ficar Quando danças fico a olhar Teu corpo faz-me perder Não consigo mais resistir Ai te quero enlouquecer Anda aí comigo bailar Senta este ritmo em mim Agarra a minha cintura E roça, roça assim Ohé, ohé Ohé, ohá Vem comigo nesta kizomba Eu sei que vais adorar Ohé, ohé Ohé, ohá Mexa, mexa em esse teu corpo Encoste e faz-me viver Ança, roça nesta kizomba Até a noite acabar Lança comigo kizomba Contigo quero ficar Contigo quero ficar Com a ser, roça nesta kizomba Até a noite acabar Lança comigo kizomba Contigo quero ficar Com a ser, roça nesta kizomba Com a ser, roça nesta kizomba Até a noite acabar Lança comigo kizomba Contigo quero ficar Com a ser, roça nesta kizomba Com a ser, roça nesta kizomba Com a ser, roça nesta kizomba Contigo quero ficar Com a ser, roça nesta kizomba Até a noite acabar Com a ser, roça nesta kizomba Contigo quero ficar Com a ser, roça nesta kizomba Com a ser, roça nesta kizomba Com a ser, roça nesta kizomba Contigo quero ficar Sombra!